A senhora tem uma voz bonita, hein? E? Que isso? Ah, sai daqui, ô! Olá, meus amigos! Aqui quem fala é o João e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E hoje eu estou aqui para o seguinte, se você ainda é inscrito no canal, já se inscreva. Me segue no meu Instagram, que é arrobajoawelen. E brota logo aqui na Horizon City, melhor cidade de RP. É só copiar o IP que está na descrição e se o IP estiver errado, entra no Discord. Você também vai precisar entrar no Discord para poder entrar no servidor. Enfim, mano, segue os passos lá. E hoje eu queria falar para vocês que o meu pinguim aqui, ó, ele está tomando água. Mira, não estou querendo falar isso não, mano. Seguinte, estamos aqui com o nosso carrito. Oi? A mina ali está de bicho, mano. Está se fumacando o bagulho? Ixi, meu carro está estragado? Ixi, não estou conseguindo entrar no meu carro. Ih, quebrou o carro. Chama mecânico. Opa, cidadão, tudo bem? Está tudo tranquilo. Só eu ia pedir para o senhor forrar um pouco o carro para frente aí para eu poder... É que aquela lata velha enguiçou ali no... Aqui, ó. E aqui é só dar um soprinho aqui, ó. Que isso? Essa é... Que isso, mano? O cara sobrou o meu carro ali e arrumou... Ih, aquela hornetão é braba, hein? Vamos lá, né? Pegar a nave do pai. É, agora sim! Eu preciso saber o que está rolando na cidade. Gente, a cidade cresceu pra caramba. Vamos ver quantos players tem aqui. 33. Estavam com 40 e pouco até agora. E está uma doideira, assim, porque eu quero ver o que está pegando. Eu mudei pelo menos a cor do meu carro, né? Porque aquele verde lá estava matando. Aquele verde é barra caixa. Mano, esse carro tem um ronco muito massa. E aí? Será que eu troco de carro? Vamos ver o que está rolando no hospital, mano. Será que está todo mundo morto? Deixa eu estacionar aqui. Será que tem alguém em atendimento? Ih, acho que não. Uai, cadê o povo dessa cidade, parceiro? Alô! Que isso, hein, cidadão? Senhor, me acompanha aqui, senhor. Ele teve uns probleminhas aí nas cordas vocais. Nossa, que voz bonita. Ô, louco, senhorita. Que voz bonita. Ô, moça. Mocinha. Oi, 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 oi. Que voz bonita. Eita, que isso? Vem aqui fora, moça, para a gente botar um papo. O senhor não consegue deitar aí. Cego. Caramba, mentiu. Está dando trabalho. Isso, deita aí. Moça. Vou ver se está tudo bem com ele. Espera aí. Ele só caiu do carro, né? A senhora não é médica, não. A senhora é médica, é ele. Então, parece que ele está com alguns ralados e é só isso. Então, vou passar o metiolate aqui nele e pegar um band-aid do band-aid. Nossa, mas ele está fazendo mó drama, então, né? Só um raladinho? Se for o band-aid da Hello Kitty, dá certo? Dá também. Moça, vem aqui fora, rapidinho. A senhora tem uma voz bonita, hein? Oi, meu. O que? A voz bonita. Que isso? Ah, sai daqui, ó. O que é isso? Eu só estou falando um elogio. Ah, obrigada, então. Você tem namorado? Não, e nem quero. A senhora é bem bonita, hein? Tá bom, obrigada. E rabugenta. Ah, obrigada. Que isso? O que foi, moça? Foi sem querer. O que está acontecendo aqui, irmão? Socorra aqui, ó, doutor. Ó, doutor. Está muito irritado essa senhora aqui. É ele que está me agredindo. Falei que ela é bonita, ela me dá um soco. Mentira. Verdade. Tira, faz as câmeras. Olha lá, para aí, ó. Sai fora, ó. Vai que a gente quebra aqui. O médico já te arruma aqui mesmo. Vai ficar quieta agora? Perdeu o gato com a nossa língua? Não, não tem nada para falar, não. Dá uma chance aí para nós. Passa o gato. Ah, é. Você dá um soco na cara e pede uma chance. Não, mas foi sem querer o soco. Não, não, não. O doutor que viu. Foi sem querer. Tchau, eu estou aqui com meus amigos. Foi sem querer. O cidadão da alta, parceira, não. Senão eu só vou perder a manhã de vista. Ô, moça. Hã? Passa o WhatsApp aí. Não tenho, no celular. Sabia que dá problemas radioativos. É? Mentaliza cá aí para eu ver, então. Não, não vou mentalizar cá. Ah, então a senhora tem. Está me enganando. Essa roupa aí está muito antiquada, viu? Acho que era bom dar uma trocada. Você falou que era muito gatinha. Agora está falando da minha roupa? Não, você é gata. Ô, moça. Meu Deus! Olha o que está acontecendo com ele! Já é um exorcista. O senhor sabe que aqui não pode mexer no celular, né? Está do lado da máquina. Senhor! Que isso! Você encolgou comigo, né, senhora? Vem cá. É que ela ama muito você. Eu imagino. Ô, moça, você não quer sair para tomar um café, um suco, um refreio? Então bora, chega aí. Aí, ó, deu certo. Quer levar? Leva você para tomar um chope, quer ir? Estou indo. Vamos lá. Você vai pagar? Pago. Ah, então está bom. Você tem que carro? Eu não tenho carro. Ah, então eu não vou. Tchau. Não, mas e aí? Você é interesseiro assim mesmo? Não, eu não vou ir a pé, não. Não, gente. Eu te levo aqui, ó, no negócio de roda aqui, ó. Monta aí. Ah, esse aí está estragado. Moça, o doutor aqui falou que dá o dinheiro do chope. Oi? Eu te levo aqui no meu carro, ó. Não, não, não. Esse carro aí eu não quero, não. Eu patrocino o dinheiro do chope. Ô, louco. Está dando 100 mil chope aí na cidade, hein? Mentira. Verdade. Não vou mais patrocinando, não. O patrocínio acabou. Ô, moça, você não quer me passar o zip-zop e a gente conversa? Tá, eu vou te passar. Daí você para de encher o saco. Que isso? Passa, então. Qual que é o zip-zop? Aí. 5, 8, 6. Deixa eu te mandar um oi, tá, gata? Tá bom, estou aguardando. Viu? Beijo. Como é que é o nome da senhora? Laurinha PVP. Por que PVP? Já já o senhor vai estar melhor, tá bom? Que isso? Que isso? Que isso, moça? Calma aí. Ô, doutor. Eita, doutor do céu. Sangue de Jesus tem poder. E aí, moça, você vai entrar com o cara aí só porque ele tem carro? É, né? Ele pode me proporcionar aqui, ó. Então quer dizer que você é interesseira? Não, eu sou oportunista. Então vamos comigo, dá um rolê? Eu não, não, não. Tô de boa. E aí, ô parça? E aí, parça? Vai sair com a mina aí? Não, só tô levando ela pra dar um passeio. Então você vai sair com ela? Não, não. Mas só dar um passeio. Ô, moça, acho que eu tenho uma bike ali. Se dá pra você sentar no cano. Não, que sentar no cano? Tá doido? É, você não vai te sentar no cano? Não, 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 não. Prefiro um banquinho macio. Então vai, vai, então. Vai, vai embora. Cadê, cadê seu carro? Você não tinha um carro azul? Tenho, não. Entendeu. Passar de carro lá na frente dessa... Deixa eu ir atrás. Vou lá, vou lá mostrar o carrango. E aí, moça, gosta de andar de golzinho rebaixado? Eita, vai sim. Não, você pensa que a senhora tá aí, né? Tudo bem? Tudo ótimo. Ah, que bom. Ué, por que a senhora tá perdendo meu carro? Não, tô só aqui, só. Só porque agora eu tô com o carro bonito, você tá me dando bola. Já vai. Ô, dá pra sair de cima do meu carro? Não, só tô olhando aqui, checando só. Olha, olha. Caiu aí, minha senhora. Moça? Que isso? Sai dessa geringonça aqui, então. Sai, vai, vai, sai. Que isso? Você tá louco. É o demônio essa mulher. Aí, ó, entra na caminhonete aí, ó. Que isso? Ela entrou mesmo. E aí, moça? Esse é seu namorado? Não, não. Tem namorado não. E aí, ô comédia? Quer dizer, mano? Eu fui atrás desse maluco. Caramba, o carrinho não tá aguentando não, parça. Caramba, mano. Rodei no rolê, velho. Eu queria conseguir atirar, mas acho que eu não consigo, parça. E aí, vai fugir assim mesmo, ô comédia? Para aí, meu parceiro. Para aí. Para aí. A fita é o seguinte, mão na cabeça aí, vai. Vai, mão na cabeça. Desce do carro aí, desce do carro aí. Mão na cabeça. Perdeu o amor à vida? Parou. E aí, moça? Para que tudo isso? Você viu o que você fez comigo? Por que, senhora? O que você pulou do carro? Eu que pulei do carro. Seus amigos vão ter que vir te buscar? Não vão, eles não vão me buscar. Eles não gostam nem de mim. Então por que você tá com eles? É, falta de opção. Você não quis deixar entrar no seu carro? Não, então você entra no carro que você acha bonito. Não. Não, eu entro no carro que me locomove. Eu quero que a senhora goste de mim pelo que eu sou, não pelo meu carro. É, que bonito isso. Vou dar um abraço aqui então. É um abraço! Aqui, ó. O que é isso? O que é isso? Abraço. Deixa eu ver, faz de novo. Isso aí não parece um abraço. Vem cá. Que misericórdia, não. Um abracinho. Sai daqui, ô, taradones. Ai, taradones, tirulir os tonadones. A senhora já ouviu falar do dinossauro? O senhor é armado? E aí, meu parceiro? A vida cobra. O que é isso? O que é condição? Ah, ele pegou meu carro e eu tive que tomar uma atitude, né? Ju, de ação, hippie, amigo. Próxima vez o senhor vai ser finalizado aí, demorou? É isso que acontece, quem mexe comigo com a senhora, entendeu? Ele é mudo, ele fala comigo por telepatia. E o que ele tá falando pra senhora? Quer falar alguma coisa? Ah, ele tá vivo. Ih, morreu de novo. Quer falar alguma coisa, amigo? Vou chamar o Samu pra ele. Ele não vai falar nada, não? Ele falou que ele tá muito triste. Lógico que quer pegar meu carro e quer ficar de boa. Ah lá, ele tá... Próxima vez é finalizado, tá ligado? Ele foi pegar seu carro pra arrumar, porque ele é uma boa pessoa. Ele é mecânico. Tá tudo destruído, como é que ele tava arrumando? Gente, o que aconteceu aqui? O parceiro roubou meu carro, senhor. Você acredita? Aí ele bateu no bateu ali e morreu. Tem que chamar a polícia, né? Não, não é meu, não. Meu amigo meu. Fiquei sabendo que a polícia não tá sabendo disso. Aí ele tropeçou aí. Daí se eu puder ajudar, quem sabe... Vou ajudar aqui. Será que tem jeito eu conserto o nome? Você não falou que eles não estavam nem aí pra senhora? Eu não entendo, essa mãe é louca. Eu? O que eu preciso fazer pra ganhar seu coração? Já te disse o que você precisa. O quê? Um carro? É. Só isso? Não, não. Só isso, né? Um carro... Aí depois a gente começa as etapas. Não, mas aí então você é interesseira. Não, eu já te disse que não. Eu sou uma pessoa que precisa se locomover. Precisa comprar as coisas. Isso chama interesse. Não, não chama interesse não. Tá bom, no dia que eu for rico eu vim falar com a senhora, então. Hã? Eu achei que eu queria um amor de verdade, não uma pessoa interesseira. Ah, desculpe, então. Então a senhora fala que é interesseira, então. Não, eu não sou interesseira, eu já te expliquei a situação. Não, mas isso pra mim é interesse, uai. Ô, vamos perguntar pro cara do carro aqui. É interesse ou é situação? Fala aí, meu truta. Opa! O que que ela tem é interesse ou é situação? Eu acho que deve ser interesse. Aí, ó, tá vendo? Nossa, você não tava do meu lado? Não. Vai quebrar o pé, vai quebrar o pé. Quebra aí, quebra aí, quebra aí. Vai, vai, vai. Essa giringonça. Que isso? Que isso? Então tá bom, minha senhora. Eu tenho seu número, quando a senhora mudar de ideia aí, que você é um amor de verdade. Não, 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 deixa eu te falar uma coisa. Hã? Eu passei o número errado. Não é? Como que é o número da senhora, então? Mas por que você passou o número errado? Ah, é que eu não sabia da sua... É que eu não sabia da sua índole e tal. É 586-320. A senhora é uma pessoa... A moça é uma pessoa bonita. Obrigada. Mas aí, sem interesseira, assim, pra mim não rola. Qualquer coisa que você não dá de ideia, me manda uma mensagenzinha. Mandei um oi pra senhora. Fechou? Mas só vai ser assim, então? Só na base do interesse? Não, né? Não é interesse, não. Então se eu não tivesse carro, você não ia gostar de mim? Não, eu gosto. Eu gosto pelo que você é, pela sua alma, pelo seu amor. Ah, então fechou. Qualquer dia... Eu vou marcando o encontro. Fechou. Você quer uma carona? Quero. Pronto, você quer uma carona? Olha o ronco do bicho, ó. Entra, moça. Não tô conseguindo entrar, não. Ué? Ué? Como é que absurdo é esse? Olha onde a senhora quer ir. Eu tô achando isso aqui... Isso aqui não é certo. Olha a senhora quer ir. Tá machucando aqui. Vou levar a senhora ali no hospital, então. Não, 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 não. Não quero ir ao hospital de novo, não. Não, levar ali. Seu amigo tá ali. Ah, você deve ir pro meu amigo. Fechou. Leve eu lá pra ele. Aqui, ó, amiga de vocês, ó. Meu senhor, ele ficou um pouco chateado. É, com licença. Oi? É, qual que é a doença que a pessoa tem quando ela não consegue entrar no carro? A doença? Bom? Mão de alface? É. E aí, o que ela faz pra curar? Depende do tratamento de fortalecimento de mão. Tem uma amiga minha ali que não consegue entrar no carro. Bom, pior é que se eu ajudar ela, ela não vai conseguir sair do carro depois. Eu vou ver se tem não, ver se ali a pessoa revive. Mas por que ela não tá conseguindo? Tipo, ela literalmente não consegue só. É, ela... Ela mentaliza pra entrar e não vai. Exatamente. Ô, minha senhora, mentaliza o F aí pra entrar. Tu recebeu tratamento recentemente ou alguma coisa assim do tipo? Ela pulou de um carro em movimento. Pulou de um carro em movimento. E tá viva, olha aqui. Eu acho que não, eu não tô conseguindo em nenhum carro. É que normalmente só não consegue fazer nada de... Tu tá conseguindo, digamos assim, mentalizar as coisas? Não, mentalizar sim. Mentaliza cá, senhora. Acho que era bom a senhora ter um AVC, hein? Eu também acho. Nossa, que carro bonito. Ixi, voltou. Amém, aleluia. Que isso? Veio de Deus a menina. Opa, de rosa, tudo bem? É, tudo ótimo. Esse carro aí é teu? É. Deixa eu achar o garoto passando a mão aí no teu carro. É... Tô conhecendo ela agora, é. Ah, tô conhecendo ela, é? É. Aí. E aí, moço, tudo bom? Oi. Oi, oi, tudo bom? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. Qual que é o seu nome, moço? É Laurinha PVP. Olô, Clarinha PVP. Nome criativo, né? É. Não é Larinha, não. É Laurinha. Ah, Laurinha. Ah, Laurinha, hein? É. Laurinha PVP. Olô, quem? Vai bater palma aqui. Então, assim, ó, com todo respeito. Corta aqui, então. Corta aqui. Por que você tem medo da minha voz? Muito grossa. Problema vocal, isso aqui. Ai, ai, deixa eu pegar meu carro. Ai, ai. É, gente. Laurinha está na cidade agora. E aí? Será que a gente investe na Laurinha? Será que não? Isso aí depende de vocês. Comentem aí embaixo. Então, bora se inscrever se você não é inscrito. E é isso, rapaziadinha. Eu vou despedir vocês por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. É nóis. Valeu. Tchau. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. E vamos. Amigo